Tô vendo um barco! Pesadelos! Cuidado em cima de você! Pesadelos! A mamãe me falava sobre eles. Não achei que existissem mesmo. Pesadelos? É, fazem as pessoas terem pesadelos. Ou eles são pesadelos. Direito. Queria poder perguntar a ela. Pesadelos! Veja! Segue em Berlín! Sim! Tchau, Tchau! Segue em Berlín! Segue em Berlín! Não deixe. O quê? Tchau, Tchau! Tchau, Tchau. Tchau, Tchau! Tchau, Tchau! Ah! Ah! Isso não é pesado? Sim, é. Não parece pesado. Ah! 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 Por ali. Agora a gente chega rápido à montanha. Eu nem acredito que estou aqui fazendo tudo isso. Teve uma época que eu achei que nunca ia sair da floresta. Ou da minha própria cama. Estar doente não era culpa sua. Ah, eu sei. Só quis dizer que isso é legal. Olha a montanha ali. A gente está tão perto. Entramos em água, Marília. Como sabe? Não sente o cheiro. Se o mar tem esse cheiro, é um lugar bem fedido. Olha só. É o Thor. Thor. Este trovão. Isso. Não achei que prestasse atenção quando a mamãe falava dos deuses. Às vezes. Ela falou sobre algum que não sentia dor? Ah. Esse parece o Baldo. O Baldo. Um deus Aesir. Filho de Odin e Fri. E Odin é rei. Isso aí. Por que a pergunta? Tem runas ali, no peito dele. Mas não consigo entender bem. Aqui diz, sacrifique suas armas no centro da água. Desperte o berço do mundo novamente. Espera. Jogar nossas armas na água? Acho que pra você isso não é problema. Você vai jogar? O machado não voltou. Recorre, garoto. Por favor! O que é isso? É a serpente do mundo. Fique calmo, garoto. Eu tô. É incrível. O que é isso? Isso fala? Sim. A mamãe disse que é manso. O que está falando? Eu não sei. Isso foi demais. Espera. Tem um naufrágio bem ali. Tá vendo? E aquela é a estátua do Thor. Mas dá pra ver bem mais agora. A água baixou. A água baixou depois da serpente. Ah, por isso essa praia não existia antes, viu? A montanha tá ali. A montanha tá ali. Olha, aquele lugar leva do pé da montanha até o Templo Dourado. Tudo ficava abaixo da superfície. Menos a estátua. Menos a estátua. Legal, né? Tem até uma doca. Perto da bandeira. Vamos à doca antes, né? Vamos ser os primeiros a pisar ali depois de um tempão. Conhece aquela serpente? É um dos gigantes. Ele é tão grande que dá uma volta em torno do mundo e morde o próprio rabo. Que exagero. Sei lá. Pra mim parecia bem grande. Há quanto tempo você acha que isso tá aqui? Muito tempo. É o caminho até a montanha? Parece que sim. Olha só, é o barbudão e a cria dele. Tem uma coisa pra vocês dois. Brock? Como você? Não é da sua conta. Vem aqui, tem uma coisa pra vocês. E tira o olho do meu lugar. Eu achei primeiro. Tá bom. O que será que ele quer? Testar nossa paciência. Quando souberem da minha loja nova, o povo vai aparecer. Eles vão ficar doidos pra dar uma olhada nos meus produtos. Vocês vão ver. Vocês andam sempre com essa pressa? Nossa! Vem logo! Vocês vão ficar... Pega! A pilha de pedra de pedras ali, com a chave de Yggdrasil, vocês podem abrir uma porta mágica pros galhos da árvore do mundo. Um atalho entre reinos. Se encontrarem alguma por aí, usem pra voltar pra cá rápido. Mas o sentido é único. Direto pra cá e mais nada. E em nenhuma hipótese. Nunca. 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 Nunquinha mesmo, mas nunca se joguem da beira. A não ser que queiram morrer. Bom, não tem por que a gente querer isso. É só falar, filho. Nunca. 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 Nhanc, as Gerardas. Nunca. Ouco. Tu €1. O que você quer? 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 O que você quer?